Foi uma noite concorrida no Bloco A da Unidep, Centro Universitário de Pato Branco. Colegas professores, acadêmicos e amigos prestigiaram o lançamento do livro Árvores Solitárias que Encontramos Pelo Caminho, de autoria da professora Josiele Cardenal. Jornalista, professora, mestre doutoranda e que tem como objeto de seus estudos a participação da mulher no desenvolvimento local. É o primeiro livro dela que desde a infância demonstrou sensibilidade para ler a realidade e transportá-la para a escrita, neste caso do livro Crônicas. São 56 crônicas que retratam diferentes momentos da minha vida. Eu que sempre tive um contato com a literatura, com a escrita, sou jornalista e professora. Então publicá-lo foi uma forma também de ressignificar o meu processo criativo, mas, sobretudo, de ter um registro do que eu venho escrevendo já há muito tempo. Para a autora, o título Árvores Solitárias que Encontramos Pelo Caminho é uma alusão às diferentes solidões das pessoas em meio à multidão. Durante o lançamento da obra, publicada pela editora Patois de São Paulo, houve leitura de parte das crônicas. É o primeiro livro de Josiele. Certamente outros virão. A publicação de uma obra que traz à tona sensibilidade na composição do texto, que estimula a cultura tão sofrida, é a esperança para a educação tão necessária. Muitas vidas se transformam pela educação. E a Josiele é o exemplo vivo disso. E esse exemplo nos inspira, inspira os seus alunos, inspira aqueles que convivem com ela e, com certeza, nos torna mais fortes para seguir lutando esse caminho da educação. O livro pode ser adquirido no site www.editorapatua.com.br. www.editorapatua.com.br